Filme de hoje o cavalinho malvado. Bora Xande, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, primeiro aprender aqui, como é? Vai, diz, ru, 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 chá, 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 agora depois de tanto aprender a lutar, esmada o cavalinho Xande. Ah, 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 ah Ataque o cabalinho! Filme de hoje! O chefe derrubou! Derrubou! Parou os dois! Parou o filme, rapaz! Oxi!